Aí, a busca tem ideia, irmão, agora é que eu aceito tudo, tá ligado? Aquilo posto, ó. Esquenta a mim, segue, toma meu rosto, pois eu não sou esproso, tô desgosto. Juntos com os amigos, não tem posto, demoro um parceiro, não sei que eu falei, pois do teu gosto. A benita das Américas, eu tenho mulher de sério, capaz de anima, parceiro, aqui só rima frenética. Não vou meter o pé, a casada, vários dias, depois animo aqui, não sei o que é que eu tenho aqui. Aí, lá de família, aí. Vamos explodir a Santa Catarina, barulho ali, a união, o PCC, foda-se, que passa na televisão. Olha aí. Uou, o homem tá brincando, é um brincalhão mesmo, falou que deu 15 pratos. 15 foda? É, 15 pratos, né? Que isso, trabalhou a semana inteira, irmão, não recebi hora extra. Eu tô trabalhando até agora, pô. O que vai ser, cara? Fala comigo não, moleque, acho que o dinheiro é todo o teu cheiro. Vai ser, vai sobar pra mim mesmo. Pelo menos lá, pô, pra outro. O caral tá com o dinheiro, cara. Virou, hein? Vai, mano. As diferenças existem que distinguam o percurso de quando tu é criança, até quando tu vira adulto, até quando tu fica velho. Vê se valeu a pena viver a vida preocupada em pagar a conta e resolver os problemas. Mas problemas que são impostos a você, nem sempre são gerados por você. Mas o que eles querem fazer é ver geral, esquecer que o povo unido tem o poder pra mudar o que tá errado. É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada. Aí eu lhe pergunto o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada. Lá na minha bocada ninguém paga pedágio, a malandragem é quem paga pra gente passar. Nossos filhos vão pra escola com todo o material, que o sangue bom compra e dá pra criançada. É aí que eu lhe pergunto o que seria de mim, se não fosse a ajuda da rapaziada. Aí eu lhe pergunto o que seria de nós, se não fosse a ajuda da rapaziada. Pra ficar maneiro é gasolina, bota o alto. Pra ficar maneiro é gasolina, bota o alto. O que que aconteceu aí, grão? Acho que quebrou, mano. Quebrou a paradinha da fechadura, que abriu, mano. É até ira. Já era, não quer abrir, não. Foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se. Tô dormindo na porta. Foda-se. Tá abriu, porra, moleque. Caralho, que cativente. Que porra. É muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. Carnaval, vamos nos divertir. Vou passar fecha. Não deu. Bora, Fucão. Tinha que ter deixado um pouco pra ajudar no... Vai gastar uma bombadinha, pô. Ele vai pegar. É o melzinho da Lapa. Caralho, é o melzinho da Lapa, velhinho. Olha o grango da fisioterapia. Vai ficar com um pouco confortável... Um segundo lugar. Um segundo lugar. Um segundo lugar. Estava em direção de cámSí. Aêêêêêê, Boa! O menor tá querendo meter essa bronca O menor tá querendo meter essa bronca Terremoto, fechou o sinal, bora, bora Bora, bora Vai lá, bora Futido O que é isso, bora? Deixar ela delicada, não? Bora, bora Pera aí, bora A gente vai pegar o final, cara Fecha o bolinho, fecha o foda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 maluco Liberou, liberou, liberou Fica tranquilo, fica tranquilo Vai, vai, vai Caralho, tá cheio de gasolina Vai, melhor ir até o final, Pedro Próximo ali Vai, vai Boa 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 Vai, vai, vai Boa 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 J.P. F.I.P. J.P. 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 J.P.